O balão apareceu aqui na pista O balão apareceu aqui pra nós Aí ó Aí ó Aí ó Se liga Ó Ó Ó Ó que louco 30 metros VQV Show 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 Deu aqui ó Deu aqui ó Um mega galé do que eu Deu aqui no meio Só se ligar no balão meu Isso Vai lá 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 Vão me perna o balão Foi lá D세요 Vai lá Vão me perna o balão Vão me perna Vão me perna Sai Obrigado.